registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos teve do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados. Projeto de lei 1977, de 2024, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei número 2034, 2029 e 2037, todos de 2024, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei número 2040, 2041, 2042, 2050, 2051, todos de 2024, em turno único, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2046, de 2024, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 24, de 2023, primeiro turno, acrescenta dispositivo... Ah, pois não. A presidência informa que chegou à mesa requerimento assinado pelo deputado Charles Santos, para que sejam apreciados, em último lugar, os projetos de lei 1546, de 2023, 3599, de 2023, 1125, de 2023, 1254, de 2023, 1402, de 2023, todos de relatoria do deputado doutor Jean Freire, e projeto de lei 1098, de 2019, de relatoria do deputado Bruno Engler. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei complementar número 24, de 2023, primeiro turno, acrescenta dispositivo à lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. De autoria do Tribunal de Justiça, de minha relatoria, na sessão anterior, após a leitura do parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, foi concedida a vista do parecer ao deputado doutor Jean Freire. Encerrado o prazo da vista, o projeto, o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei complementar número 42, de 2024, primeiro turno, altera a lei complementar número 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar número 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da outras providências, de autoria do governador Romeu Zema Neto, designado como relator o deputado Zela Viola, a quem ainda está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Zela Viola. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe encaminhado esta casa por meio da mensagem número 119, de 2024, altera a lei complementar número 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar número 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da outras providências. publicada no Diário do Legislativo em 21 de dezembro de 2024, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. Foi anexado à proposição o projeto de lei complementar número 4, de 2015, de autoria da deputada Marília Campos e desarquivado pelo deputado Ricardo Campos, por conter matéria semelhante nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 173 do regimento interno. Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a judicidade, condicionalidade e legalidade da matéria conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, alinhado ao regimento interno. O projeto de lei complementar em estudo, segundo a mensagem, pretende alterar a legislação vigente para conferir o mesmo prazo da licença maternidade da servidora gestante para a licença da servidora adotante, seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à iniciativa, nos termos do artigo 66, inciso 3º, alinhado C da Constituição do Estado, compete ao governador do Estado dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Como bem registrado na mensagem do governador, o atual artigo 8º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, estabelece prazos distintos para a licença maternidade concedida à servidora adotante em relação ao prazo previsto no artigo 7º para a servidora gestante. Com o presente projeto, corrige-se o tratamento diferenciado existente, seguindo o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 778.889, de Pernambuco, que resultou no tema 782. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei complementar nº 4, de 2015, o qual se encontra parcialmente contemplado pela proposta do governo. No que diz respeito à extensão da licença aos servidores homens proposta pelo projeto anexado, é importante registrar que possui pertinência temática o embasamento por analogia nos artigos 392A, parágrafo 5º, 392B e 392C da Constituição das Leis do Trabalho. Além disso, sobre a matéria, temos o tema 1182, firmado pelo STF no julgamento da repercussão geral do RE 1.348.854, em 12 de 5 de 2022, que fixou a seguinte tese, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei nº 8.112, de 1990, estende-se ao pai genitor monoparental. Entretanto, essa proposta de extensão deverá ser melhor analisada nas comissões de mérito subsequentes, inclusive, quanto a eventual impacto orçamentário. Por fim, por razões de técnica legislativa, para aprimorar a redação da proposição e acolhendo sugestão do deputado Charles Santos para prever, em caso de internação hospitalar, que o início da licença maternidade ocorra a partir da alta do recém-nascido ou da mãe. Apresentamos o substitutivo nº 1 ao final redigido. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei Complementar nº 42, de 2024, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 8º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 7º da Lei Complementar nº 121, de 2011, o seguinte parágrafo único. Artigo 7º, parágrafo único. O início da licença a que se refere o inciso 2º será, a partir do dia subsequente, a data do parto ou a data da alta médica, do recém-nascido ou da mãe, o que ocorrer por último. Artigo 2º, o capítulo 8º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. A servidora efetiva que adotar ou obtiver guarda judicial de criança com até 12 anos de idade incompletos, para fins de adoção será concedida licença maternidade à conta de recursos do poder, órgão ou entidade responsável pelo pagamento da remuneração da servidora, pelo período de 120 dias, bem como a prorrogação por 60 dias prevista em legislação específica. Artigo 3º. Esta lei complementar entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Charles Santos, que recebeu o número 2 ao projeto de lei complementar nº 42, de 2024. Proposta de emenda nº 2 ao projeto de lei complementar nº 42, de 2024, primeiro turno. Acrescente-se onde convier. Acrescente-se ao artigo 7º da Lei complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011, o seguinte parágrafo único. Parágrafo único. O início do benefício a que se refere o inciso 2, dar-se-á no dia subsequente ao parto com a vigência somente após a alta médica do recém-nascido ou de sua mãe, em caso de internação hospitalar. De autoria do deputado Charles Santos. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do regimento interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com a proposta de emenda. Solicito ao deputado Zela Viola, relator da matéria, que emita a sua opinião favorável ou contrário sobre a proposta de emenda apresentada. Senhor presidente, a proposta já foi incorporada no parecer? Perfeitamente. Está em discussão o parecer com a proposta de emenda incorporada. Não havendo discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer... Agora não salva a proposta de emenda. Salva a proposta de emenda apresentada, tendo em vista que a mesma já está incorporada. Vou colocar em votação o parecer, salva a proposta de emenda apresentada. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Com a aprovação do parecer, fica prejudicada a proposta de emenda número 2, nos termos do artigo 284.1 do regimento interno. Projeto de lei 1.546, de 2023, primeiro turno. Não, esse já foi... Está no requerimento de alteração da nossa pauta. Projeto de lei 1.076, de 2019, primeiro turno. Dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e que dá outras providências. De autoria do deputado Bruno Engler, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei 1.076, de 2019, pretende criar banco de dados do qual constem as informações pessoais de pessoas condenadas por crime de homicídio praticado contra policial ou bombeiro militar, policial civil, policial penal, agente do sistema sócio-educativo ou guarda municipal no exercício da função ou em razão dela. Em seguida, determina que os dados deverão ser públicos e acessíveis, inclusive por meios eletrônicos e digitais. Ressalto, senhor presidente, que, em razão da semelhança do objeto, a presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais determinou que o projeto 1955, de 2024, que institui a política de banco de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra agentes de segurança pública no Estado, fosse anexado ao projeto de lei análise, com base no artigo 173, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno. Seguindo com a fundamentação, segundo a Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por não atribuir expressamente essa competência a nenhum ente federativo, cabe aos Estados dispor acerca do tema, conforme a interpretação dos artigos 25, parágrafo 1º e 144 da Constituição Federal. Por sua vez, a Constituição mineira, no artigo 2º, inciso 5º, estabelece que, dentre os objetivos prioritários do Estado, está a criação de condições para a segurança e a ordem públicas. Entendemos que a proposição e análise busca fundamento de validade nos dispositivos constitucionais federal e estadual mencionados. Assim, não identificamos vedação constitucional que impeça o Estado de disciplinar a matéria mediante lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe o artigo 61, inciso 19, da Constituição mineira. Passamos a nos manifestar sobre o projeto anexado em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 3º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto de lei, em 1955, 2024, pretende dispor sobre a criação de bancos de dados estadual com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra agentes de segurança pública no Estado. Com o fito de melhorar a disciplina da matéria, apresentamos o substitutivo número 1, que consolida em um único documento as disposições mais importantes de ambos os projetos de lei em análise. Além disso, o substitutivo incorpora sugestão de emenda do deputado Sargento Rodrigues, a quem cumprimentamos, que altera a redação do disposto no inciso 2º, artigo 3º, com vistas a aperfeiçoar particularidades da proposta. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 1076-2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre bancos de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra agentes de segurança pública no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Estado manterá banco de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra policiais civis, policiais militares, policiais penais, bombeiros militares, agentes de segurança sócio-educativos, policiais rodoviários federais, policiais federais e guardas municipais. Parágrafo único. Constarão do banco de dados de que trata esta lei informações sobre pessoas investigadas que respondam a processo criminal ou que tenham sido condenadas pela prática dos seguintes crimes contra os servidores a que refere o CAPT. Primeiro, crimes contra a vida. Segundo, lesões corporais. Terceiro, ameaça. Quarto, roubo. Artigo 2º. No banco de dados de que trata esta lei, constarão, entre outras, as seguintes informações. Primeiro, nome completo. Segundo, filiação. Terceiro, dato de nascimento. Quarto, número de documento de identificação. Quinto, fotografia do identificado. Sexto, endereço residencial. Sétimo, apelido, se houver. Oitavo, sinais característicos, como tatuagens ou cicatrizes. Nono, número do Infopen. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo, primeiro, a gestão das informações previstas no artigo 1º e 2º, bem como sua atualização periódica. Dois, o compartilhamento das informações previstas no artigo 2º com os órgãos vinculados à Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, com o Ministério Público do Estado e com as varas de execução penal responsáveis pela execução da pena privativa de liberdade aplicada aos condenados pelos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1º. Artigo 4º. O acesso do banco de dados em que trata esta lei obedecerá ao disposto na Lei 13.968, de 27 de julho de 2001. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei muito breve. Eu queria apenas aqui parabenizar a V. Exª por ter pautado a matéria tão importante e, ao mesmo tempo, parabenizar o nosso relator pela sensibilidade, não só de ter acatado uma emenda, que ainda tentei aperfeiçoar a matéria, mas a incorporação do PL 1955, de minha autoria, que eu quero aqui compartilhar com os colegas deputados, que é o PL Roger Dias. O PL Roger Dias, por quê, deputado Charles Santos? A Excelência, em seu relatório brilhante, trouxe aqui algo que nos alegra em tempos difíceis. O Sargento Roger Dias foi assassinado covardemente, friamente, por um criminoso que usufruía do benefício da saidinha temporária. Após o episódio, presidente, eu debrucei, conversei com a consultoria da casa para tentar encontrar uma forma de legislar sobre o tema. Mas nós, presidente, a V. Exª sabe, a V. Exª é um deputado muito experiente, principalmente também no âmbito da advocacia, que nós legislamos no Estado uma margem muito estreita entre o Estado e a União. Não podemos legislar na área penal, processual penal e na execução penal. Então, o que nos restou foi propor a criação de um banco de dados e esse banco de dados, com o maior número de informações, pudesse comunicar, compartilhamento de informações com o Ministério Público, com as forças policiais e, principalmente, com as varas de execuções penais do Estado de Minas Gerais, para que não aconteça situação semelhante à que aconteceu com o Roger Dias. Ou seja, ele, numa saída temporária, já havia cometido três crimes graves, mesmo assim beneficiado com a saída temporária, porque a juíza da execução penal de Ribeirão das Neves, inclusive, ignorou os crimes que ele havia cometido, gozando do benefício e determinou a sua saída. A sua saída culminou com a morte do sargento da Polícia Militar, Roger Dias, com 29 anos de idade, deixando uma filha de apenas cinco meses, órfão, de pai e uma esposa. O sargento Roger Dias tinha nove, quase dez anos de polícia militar. Um policial sério, honrado, pai de família e que estava ali protegendo a sociedade e foi morto covardemente. O que nós propomos aqui? Quando eu apresento o projeto, o deputado Bruno Engler já havia apresentado o projeto de lei 1076, criando um banco de dados para quem cometesse homicídio contra os agentes públicos, da segurança pública. O nosso projeto, ele tinha um escopo mais amplo, porque, com o fato da morte do Roger Dias, nós precisamos fazer uma comunicação direta com a vara de execução penal. e é assim que nós propomos essa proposta com 1955. O projeto foi incorporado e ainda acatado uma emenda que ajudou a aperfeiçoar. Então, quero aqui parabenizar o deputado Charles Santos, parabenizar os colegas deputados e dizer, Charles, esse projeto, lá na comissão de mérito, será acrescentado o nome em memória e em respeito ao sargento Roger Dias. Muito obrigado e parabéns à vossa excelência e aos demais colegas deputados. Deputado Sargento Rodrigues, o projeto ainda em discussão, quero aproveitar para parabenizar a vossa excelência e, da mesma forma, o autor do projeto, Bruno Engler, e dizer que é um avanço que a Assembleia de Minas vem promovendo, e vossa excelência sempre tem tido um olhar atento nas questões relativas à segurança pública. cumprimentar também o relator, o deputado Charles Santos, que aqui nesta comissão tem desempenhado um papel extremamente colaborativo, atento às questões sensíveis à sociedade, e esse projeto não é diferente. É um projeto que vem, de alguma forma, de alguma forma, criar mais um mecanismo para que a gente possa evitar uma tragédia como essa que nós assistimos no Estado de Minas Gerais. Isso não pode acontecer de forma alguma, e eu tenho absoluta convicção de que o trabalho que é feito nesta casa, o trabalho que é feito pela maioria dos parlamentares que se debruçam nos temas, de forma, muitas das vezes, até em uma especialidade de foco e de atenção, como é feito por vossa excelência, agente Rodrigues, na questão da segurança pública, vai, sem dúvida nenhuma, dar uma contribuição fundamental para o aperfeiçoamento da legislação, dos métodos, os critérios e procedimentos para a gente evitar o que está acontecendo. Pegando aqui, inclusive, uma fala do governador Ronaldo Caiado, que esteve em Uberlândia agora esta semana, pelo trabalho que vem sendo feito pela segurança pública lá no Estado de Goiás. E o governador Caiado disse, agente Rodrigues, que bandido lá no Estado de Goiás ou ele muda de profissão ou ele muda de Estado. Então está na hora também aqui em Minas Gerais de a gente ter esse olhar atento, mais enérgico em relação ao trabalho da segurança pública. O parecer ainda está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 2.253, de 2020, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício informarem seus consumidores sobre a composição dos alimentos comercializados em caso de substituição de queijo e outros lácteos por produtos análogos ou similares. De autoria do deputado Coronel Henrique, relatoria do deputado Charles Santos, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente? Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. A proposição em análise de autoria do deputado Coronel Henrique dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício informarem seus consumidores sobre a composição dos alimentos comercializados em caso de substituição de queijo e outros lácteos por produtos análogos ou similares. A proposição em epígrafe se dispõe que estabelecimentos comerciais do ramo alimentício do Estado, como já dito, sejam obrigados a informar aos consumidores a utilização de produtos análogos ao queijo, requeijão e lácteos no preparo dos alimentos servidos em seus estabelecimentos. Segundo o autor do projeto, essa regulamentação se faz necessária, pois produtos que tentam imitar o queijo, requeijão e lácteos são colocados em circulação e consumidos como se fossem queijos legítimos, oriundos 100% de leite natural, quando, na verdade, são adicionados de outros componentes estranhos à definição de queijo, como, por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, amido e amido modificado, que, além de induzir o consumidor a erro, fazendo-o crer que ele está consumindo queijo, requeijão e lácteos, leva o consumidor a ingerir alimentos que podem até causar malefícios à sua saúde. Nos termos da portaria 146, de 7 de março de 1996, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a denominação queijo está reservada aos produtos em que a base láctea não contém a gordura ou proteínas de origem não láctea. A medida proposta encontra fundamento na Constituição da República, que dispõe, em seu artigo 24, que compete concorrentemente à União, ao Distrito Federal e aos Estados, a prerrogativa para legislar sob proteção ao consumidor. Ademais, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar, no caso, em exame. No que diz respeito ao projeto de lei 2300 de 2020, anexado à proposição, aplicam-se também a ele os argumentos anteriores expostos, considerando a similaridade entre os textos de ambas as proposições. Contudo, a fim de adaptar o projeto à sistemática de sanções e penalidades já estabelecidas pela Lei 8.078 de 1990, apresentamos o substitutivo de número 1 para adequar a redação do seu artigo 2º à lei federal vigente, bem como promover ajustes de técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei 2.253 de 2020, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício informarem os seus consumidores sobre a composição dos alimentos comercializados em caso de substituição de queijo e outros lácteos por produtos análogos ou similares. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam os estabelecimentos comerciais do ramo alimentício do Estado de Minas Gerais obrigados a informar aos consumidores a utilização de produtos análogos ao queijo, requeijão e lácteos no preparo dos alimentos servidos no estabelecimento. Parágrafo 1º, para os fins desta lei consideram-se estabelecimentos comerciais do ramo alimentício, bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, panificadoras, bufês, sorveterias, empórios e outros estabelecimentos similares. Artigo 2º, a informação dar-se-á mediante a previsão destacadamente no cardápio e em toda e qualquer forma de publicidade da expressão aspas este produto não é queijo ou requeijão. Parágrafo 3º, aplica-se o disposto no parágrafo 2º também nos casos em que o cardápio estiver disponível em meio eletrônico e em que a publicidade for vinculada também nesse meio. Parágrafo 4º, os estabelecimentos previstos no CAPT devem, primeiro, disponibilizar ao consumidor nos mesmos meios previstos dos parágrafos 2º e 3º as informações nutricionais e os ingredientes do produto substituto utilizado quando houver adição de substâncias como gordura vegetal, hidrogenada, amido e amido modificado e prestar verbalmente as informações previstas no inciso primeiro deste parágrafo ao consumidor quando for quando por ele solicitado. Artigo 2º, o descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 56 e seguintes da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 2.477 de 2021, primeiro turno, dispõe sobre a cadeia produtiva das abelhas nativas sem ferrão e dos produtos e serviços oriundos da prática da meliponicultura no Estado. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, relatoria do deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, foi anexado a esta proposição o projeto de lei 3.673 de 22, de autoria do deputado Charles Santos. O projeto de lei em análise pretende dispor sobre a guarda, a criação, o manejo, o uso, o transporte, o resgate, o comércio de colônias de abelhas nativas sem ferrão, bem como dos produtos e serviços oriundos da prática da meliponicultura no âmbito estadual. Sob o aspecto da continuidade do tema, assinalamos que, nos termos do artigo 24 da Constituição da República, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e também sobre conservação da natureza, defesa do sólido, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. entretanto, conforme o artigo primeiro ao quarto, o parágrafo primeiro ao quarto desse artigo, no âmbito da competência concorrente, compete à União editar as normas gerais sobre a matéria e cabendo aos Estados suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função de suas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em aspectos não regulados por lei federal. Sob a proteção e preservação das abelhas e das demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos, além da flora melífera nativa, cumpre-nos mencionar que, em atenção ao pedido de diligência desta comissão, a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado também de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento manifestaram-se favoravelmente à proposta e análise. A Secretaria de Estado de Educação ponderou que essa temática já é abordada no Currículo Referência de Minas Gerais. As demais pastas trouxeram várias contribuições para o projeto, principalmente no que se refere à sua adequação em face das disposições da Resolução Conoma número 496 publicada em 2020 e oportunamente replicaremos no substitutivo que será apresentado. Por fim, é preciso mencionar que o projeto de lei 3.673 de 22 anexada a esta proposição também pretende expor sobre a criação, o comércio e o transporte de abelhas sem ferrão no Estado de Minas Gerais. Em razão da semelhança às mesmas ponderações para o projeto principal valem para a proposição anexada. Foram incorporadas ao substitutivo apresentadas sugestões constantes no referido projeto de autoria do deputado Charles Santos. Como conclusão, diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e justificidade do projeto de lei 2.477 de 2021 na forma do substitutivo número 1 apresentado. Presidente. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado doutor Jean Freire que recebeu o número 1. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 2.477 de 2021. desse a seguinte redação ao artigo 16 e acrescenta ao artigo 17. Artigo 16. Ficam proibidos o uso e a comercialização de agrotóxicos que contenham em sua composição clotianidina tiamectoxan imidaclopridifipronil isoladamente ou em associação e seus derivados no âmbito do Estado. Artigo 17. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do Regimento Interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com a proposta de emenda. Solicita ao deputado Tiago Cota relator da matéria que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada. Presidente, querido amigo Arnaldo, nós somos pela rejeição principalmente por entender que a matéria é pertinente ao âmbito federal. O parecer está em discussão com a emenda apresentada. Não havendo discussão será colocado em votação o parecer salvo a proposta de emenda apresentada. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram e os deputados que rejeitam o parecer salvo a proposta de emenda se manifesta. Está em votação o parecer salvo a proposta de emenda Presidente, por gentileza, eu peço desculpas, essa emenda é a emenda da minha autoria? Sim. O parecer é pela rejeição. Sim. Está em votação o parecer salvo a proposta de emenda apresentada. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram ou os deputados que rejeitam se manifestam. Em votação o parecer. O parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire. Será colocada em votação a proposta de emenda número 1 apresentada de autoria do deputado doutor Jean Freire com o parecer pela rejeição do relator deputado Tiago Cota. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam a emenda se manifestam. Está em votação a proposta de emenda apresentada. A proposta de emenda foi rejeitada. O projeto de lei 2481 de 2021, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Simão Pereira, o imóvel que especifica, de autoria do deputado José Guilherme, relatoria do deputado Zella Viola, está retirada de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3.402 de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e desarquivada a requerimento do deputado Duarte Bixi, o projeto de lei epígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal, o imóvel que especifica. Cabe ressaltar que o prefeito Congonhal, por meio do ofício 37 de 2021, afirmou que o referido imóvel já se encontra em uso e conservação pelo município há mais de 30 anos e que a transferência de sua propriedade propiciará a construção de um centro cultural e espaço ainda inexistente na cidade. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica 109 de 2022 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual esta esclarece que o bem ora discutido tem uma parcela ocupada pelo município onde funciona a Câmara Municipal e o remanescente afetado da Administração Pública Estadual para o funcionamento da Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, após análise da situação, a CEPLAG sugeriu o desmembramento do imóvel excluindo a doação da área onde atualmente funciona a Polícia Militar. Em vista da manifestação da CEPLAG e a requerimento dessa comissão, o autor juntou aos autos o memorial descritivo da área que se pretende alienar com vistas a delimitar a proporção territorial a ser extraída do bem do Estado. Esclarecemos que, de acordo com o memorial descritivo apresentado, a área constante na proposição original precisa ser retificada. Nestes termos, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com a finalidade de corrigir a descrição do imóvel a ser alienado, incluir anexo referente ao memorial descritivo da área a ser desmembrada e adequar à redação do projeto à técnica legislativa. em face do exposto concluído pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.402 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Congonhal a área de 281.914 m² a ser desmembrada conforme 281,914 m² a ser desmembrada conforme descrição no anexo dessa lei do imóvel situado nas ruas Prudente de Moraes e Dona Pulxera de Paiva Pinto naquele município registrado sob o número 29.498 a folha 22 do livro 3E do cartório de registro de imóveis da comarca de Pouso Alegre. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capítulo desse artigo destina-se à instalação de um centro de cultura. Artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos cotados na laboratória da ata de escritura pública de doação não lhe tivesse sido dado a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3.523 de 2022, primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica. De autoria do deputado Dorgal Andrada, a relatoria do deputado Bruno Engler, a quem o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Dorgal Andrada, o projeto de lei epígrafo autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica. Vê-se que o município de Santana do Jacaré apresentou o ofício 105 de 2023, em que concorda com a alienação pleiteada. A Secretaria de Estado e o governo também em resposta a essa relatoria encaminhou nota técnica 182 de 2023 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual essa se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não tem projetos para o aproveitamento do imóvel. Esclareceu que o bem está vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, que concordou com a presente doação. Em adendo, a CEPLAG observou que é preciso retificar a área e o endereço constante do projeto, conforme dados da certidão cartorária juntada aos autos. Em face do exposto, concluiu a judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.523 de 2022, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido. Substitivo número 1. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel com área de 450 metros quadrados situado na Rua do Dote, esquina com a Rua 3 de Maio, naquele município, registrado sob o número 27.846, a folha 133 do livro 3P do cartório de registros de imóveis da comarca de Campo Belo. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAP destina-se à prestação de serviços de saúde. artigo 2º. O imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. O artigo 3º se ele entrevigou na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 3.803, de 2022, primeiro turno, declara os clubes de tiros como patrimônio desportivo e cultural de Minas Gerais. De autoria, o deputado Coronel Sandro, relatoria, o deputado Tiago Cota, a que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Tiago Cota. De autoria, o deputado Coronel Sandro, a população epíquica declara os clubes de tiro como patrimônio desportivo e cultural de Minas Gerais. Publicado no diário do Legislativo 21 de 6 de 22, o projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição de Justiça, Esporte, Lazer, Juventude e Cultura. O propósito da iniciativa legislativa é apresentado no seguinte fragmento da justificativa pelo autor. Com a intenção de reconhecer os clubes de tiro tanto na sua função de incentivo à defesa pessoal quanto aos adcentros de treinamentos esportivos e de alto nível, apresento perante essa casa este projeto de lei de forma a garantir o reconhecimento devido aos clubes de tiro e sua função social na defesa e prática esportiva da sociedade mineira para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos de particulares e aos interesses da administração pública, situações essas que decorrem da utilização inapropriada da terminologia que é própria aos citados procedimentos administrativos de proteção do patrimônio cultural, essa comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. A partir desse fato, esse parlamento optou por estabelecer a lei 24.219 de 15 de julho de 2022 limites à utilização do título de relevante interesse cultural, por outro lado, em razão à proposição cujo objeto é o reconhecimento de relevância das manifestações ou mobilidades esportivas, deve ser observado o que consta no artigo 8º alineado da lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005 que institui a Polícia Estadual de Desporto. Assim, ao observar a proposição original, contamos, constatamos que ela se ajusta mais adequadamente à temática das manifestações ou modalidades esportivas do que ao interesse cultural. Portanto, deve ser observada a forma de reconhecimento disciplinada pelo referido ao artigo 8º alineado da lei 15.457 de 2005. Superada essa questão e em vista da redação original do projeto, passamos à distinção entre o local da prática desportiva e o nome da modalidade. Conforme observamos na documentação disponível na página de internet do Comitê Olímpico Brasileiro, a modalidade denomina-se tiro esportivo, nomenclatura também adotada pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Já a expressão clube de tiro refere-se a uma dentre as diversas espécies de atividades desportivas listadas no inciso 26º do artigo segundo do decreto de lei nº 11.615 de 21 de julho de 2023. Logo, é mais apropriada a utilização do nome da modalidade esportiva. Por fim, em atenção aos conceitos mencionados e à legislação aprovada por esta Casa, apresentamos na conclusão desse parecer substitutivo para reconhecer a relevância social do tiro esportivo como prática esportiva e de lazer do Estado. Como conclusão em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.803 de 22 na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Presidente. O parecer está em discussão. Em discussão, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, sem querer problematizar e polarizar longe disso, eu falo que a política nós devemos sempre tratar e fazer trazendo as grandes virtudes para o campo da política independente do campo ideológico. E me preocupa um projeto com essa envergadura, com esse, acho que fica aí por entender a legitimidade do colega parlamentar apresentar essa proposta, mas eu chamo a atenção dos colegas para o momento, o momento que eu digo não é momento político, eleitoral, nada disso. Eu falo do quanto esses clubes de tiro cresceram nesse país, do quanto a política armamentista em todo o mundo cresceu, no Brasil não foi diferente, e eu sou dos que prego na prática, não só prego, mas procuro na prática a gente vivenciar a paz. E transformar clube de tiros, por mais cuidado que eu notei que o colega Tiago teve no seu parecer, quero ressaltar isso, mas transformar clube de tiros em patrimônio cultural de Minas Gerais, eu acho que essa casa, que essa Assembleia pode deixar para as pessoas um incentivo a essa prática, que nós sabemos que muitos que frequentam não vão com essa ideia de esportistas, do que é um esporte, nós sabemos disso. Então, eu peço com muito carinho, com muita tolerância da parte dos colegas deputados, que nós possamos rever essa situação. Eu não vejo, e a gente vê no dia a dia, em escolas, crescer a violência, nas escolas, e acho que nós não ainda temos e precisamos ter no país estudos que mostrem realmente se incentivar de qualquer maneira que seja esses clubes, e acho que quando se torna de relevante interesse, eu acho que é um incentivo, sim. Nós votamos aqui projetos de leis, por exemplo, transformando o queijo de tal região, o café de tal região, e você vê que depois desse momento que é votado projetos, e todos os deputados aqui já aprovaram, projetos já apresentaram, desde o deputado Bruno Engle, o deputado Charles, todos nós aqui já apresentamos projetos, valorizando um produto da nossa região, um produto, um modo de fazer cultura do Estado, valorizando pessoas, independente aqui de posições políticas dessas pessoas, aí eu acho que é válido, mas eu vejo que isso aqui incentiva uma corrida armamentista, incentiva armar as pessoas, e não são, repito, não são todos que estão ali que estão com a ideia de desportismo, de esporte. Então eu peço a compreensão dos colegas deputados. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, em que pese toda a legitimidade do deputado doutor Jean Freire de se opor à matéria, a preocupação dele é de mérito, não tem nenhum vício constitucional à tramitação da mesma, e dizer que o tiro esportivo é um esporte antiquíssimo, importantíssimo, a primeira medalha olímpica do Brasil foi em tiro esportivo, conquistada em 1920, eu não acho que cabe aqui em uma comissão de Constituição e Justiça, por a gente não gostar de um esporte, negar a possibilidade de tramitação de um projeto. Eu posso não gostar de boliche, mas se alguém quiser apresentar um projeto de que o boliche é um patrimônio importante para Minas Gerais, eu não vou trabalhar contra a tramitação. Dizendo aqui só um exemplo, não tenho nada contra o boliche, mas, então, não tem nenhum vício de constitucionalidade, de legalidade, eu não vejo por que de nós não aprovarmos, e o doutor Jean terá toda a oportunidade de votar contra em comissão de mérito, se ele for membro, no plenário, assim como aqueles que pensam de maneira semelhante a ele. Presidente, com a palavra o deputado Jacota. Bom, muito breve e até vindo no mesmo sentido do nosso querido amigo deputado Bruno Engler, eu falo que a comissão, a CCJ, ela é uma comissão que tem que se adentrar não à opinião pessoal de cada um de nós, eu aqui não sou nem de dar a minha opinião pessoal nas matérias dessa comissão, mas nessa em específico, quem me conhece sabe que eu sou pessoalmente muito pacifista e não sei nem manusear uma arma, nunca entrei num local de tiro, acho que respeito quem assim o faz, mas não traz para dentro da minha vida pessoal nenhum tipo de curiosidade ou de programação de lazer, mas eu acho que essa comissão ela tem que sempre avaliar a constitucionalidade, a legalidade, a jurididade, porque a gente prega muito democracia num país tão polarizado, Bruno, e a democracia nesta comissão aqui é sobretudo a gente pôr em pauta, avançar com as matérias e deixar com que as comissões de mérito possam fazer a avaliação necessária e o pensamento individual de cada parlamentar ser oferido não só nelas, mas também no plenário, eu sempre agi dessa forma na CCJ, na comissão que eu presido hoje que é a comissão de transporte, sempre dando condições com que matérias mesmo contrárias à minha opinião pessoal possam ser avançadas, possam estar na pauta, porque eu acho que a Assembleia tem que ser a voz de todos e a gente faz essa voz ser ouvida, fazendo com que os projetos possam avançar, possam prosseguir nas comissões. Então, acho legítimo a bandeira pessoal do deputado Jean, ele sabe que eu tenho admiração pela sua trajetória na casa, pela sua forma de ver o mundo e trabalhar aqui dentro da casa, acho mais do que legítimo o deputado coronel Sandro pautar também dentro do seu mandato aquilo que ele entende que é importante, que é função dele na casa, e essa comissão tem que dar sequência às pautas de autoria de todos os colegas para que a gente possa, também tendo constitucionalidade, avançar para as comissões de mérito. Por fim, presidente, só dizer ao deputado e querido amigo Bruno Ender que eu torço muito para que esse ano seja um ano extremamente exitoso para ele, melhor do que foi o nosso domingo, não é, Bruno? Um abraço, amigo. Um abraço. Apenas também para contribuir com esse momento de reflexão que nós estamos aqui para poder discutir a matéria, eu entendo as ponderações apresentadas pelo deputado doutor Jean Freire, mas também em caminho na mesma linha que foi apresentada pelo deputado Bruno Engler, com razão, e também pelo relator da matéria, deputado Tiago Cota. Apenas para, mais uma vez, a gente reafirmar o que nós já repetimos aqui, principalmente eu, enquanto na presidência, do papel desta comissão, que nós temos com muito cuidado, avançado, inclusive, no caráter até de amplitude, naquilo que é possível, eu vejo o desdobramento através do trabalho da consultoria que presta um relevante e importante trabalho de assessoramento a todos os membros dessa comissão, mas também de cada um dos membros, fazendo as adaptações necessárias, apresentando os projetos substitutivos, no sentido de aproveitar a ideia principal que muitas das vezes é apresentada por um parlamentar e que sofre algum óbice de tramitação em razão aqui do nosso apertado limite de competência que nós temos na Assembleia Legislativa. O parlamento estadual, ele sofre uma série de limitações por ordem constitucional de matérias que são de nossa competência para que a gente possa adentrar. Questões que dizem respeito ao orçamento, matérias de âmbito de competência restrita ao Poder Executivo, matérias que são de ordem restritas aos poderes do Estado. Enfim, nós temos uma série de limitações. E as matérias que chegam aqui com ideias importantes, com o núcleo dessas ideias importantes, eu vejo o desdobramento que os membros dessa comissão têm realizado no sentido de fazer com que haja a tramitação das matérias. Não é o nosso papel, nós vamos reafirmar isso aqui sempre, na linha e na esteira do que foi dito pelo deputado Bruno Enger, do que foi dito pelo deputado Thiago Cota aqui, no sentido de que a gente tem que fazer aqui qualquer pré-seleção em relação ao conteúdo de matéria que vai tramitar ou não na ordem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na verdade, o nosso papel aqui é fazer com que a maioria das matérias possam tramitar e ter a sua análise de mérito no momento competente nas comissões de mérito e também no plenário. Falo isso porque nós também enfrentamos situações nesse sentido. Nós já tivemos matérias aqui que são controvertidas, que são polêmicas, que envolvem direitos, que envolvem categorias, que envolvem posições políticas, e nós sempre reafirmamos isso, não é fazer um papel aqui de lavar as mãos. Nunca fizemos isso. Mas nós podemos, inclusive aqui como membros, ter um papel aqui na comissão de construção de votar a tramitação de um projeto e não ser favorável ao mérito dessa matéria, seja na comissão de mérito ou seja no plenário, como muito bem pontuou o deputado Bruno Engel aqui. Eu mesmo já me coloquei nessa condição de votar um projeto para a sua tramitação e não ser favorável à questão de mérito daquele projeto. Porque, se não fosse assim, nós faríamos aqui um papel que seria terrível, que seria um poder da comissão de decidir quais os projetos que tramitam ou não na Assembleia de Minas. E isso não é o nosso papel, isso também não seria democrático, porque o nosso papel aqui é de ordem técnica, constitucional e jurisdicional. Encerrando a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, pela ordem. Por favor, Jean, fique à vontade. Sr. Presidente, eu só queria retificar aqui no projeto de lei 2477, que a minha intenção era em relação à nossa emenda, que a gente queria aprovar, e não em relação ao projeto. Ao projeto, eu sou favorável ao projeto, então eu queria retificar o meu voto. Perfeitamente. Vossa Excelência já encaminhou isso, nós já encaminhamos a assessoria e é possível essa retificação. Deputado Bonoende. Sr. Presidente, só uma curiosidade, eu me dei o trabalho de pesquisar, não só a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro esportivo com a Frânio da Costa, como também a primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas foi também no tiro esportivo uma prova de tiro rápido conquistada pelo tenente Guilherme Paraense. Então, um esporte intrinsecamente ligado à história desportiva do nosso país não tem nenhum motivo pelo qual a gente deva implicar com o mesmo. Projeto de Lei 3811, de 2022, primeiro turno, dispõe sobre o apoio à inovação no Estado. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, de minha relatoria, na qual estou apresentando o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado e Fazenda, para que informem sobre os mecanismos de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação existentes no Estado. bem como sobre a possibilidade de adoção de incentivos fiscais com base no impulso sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, para estímulo ao setor. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei 3.847, de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o jubileu do senhor Bom Jesus de Bacalhau, do município de Piranga, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Tiago Cota, a que eu indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Tiago Cota. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o jubileu do senhor Bom Jesus de Bacalhau no município de Piranga. Ressaltamos que, observando o disposto do parágrafo 3º no artigo 173 do regimento interno, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento, qual seja o projeto de lei nº 764, de 23, de autoria do deputado Leleco Pimentel. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a tal proposição, tendo em vista a semelhança que guardam com a proposição em análise. A proposição em análise pretende reconhecer como de relevância e interesse cultural o Estado de jubileu do senhor Bom Jesus de Bacalhau no município de Piranga, em sua justificação a autora afirma que o jubileu de Bom Jesus trata-se de uma tradicional festa religiosa que acontece no dia 1º a 15 de agosto onde há 234 anos movidos pela fé e devoção romeiros, devotos e gente de todos os cantos vem a Bacalhau para mostrar sua devoção ao Bom Jesus pois pois vem na sua imagem a solução para problemas e a cura para seus males quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição Federal confere à União aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural, artístico, turístico e paisagístico por sua vez leis de reconhecimento do relevante interesse contém título de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira e as manifestações expressões e bens que reforcem nossas identidades memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade essas leis são guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do Poder Executivo por fim tendo em vista que o projeto de lei 764 de 23 encontra-se anexado a presente proposição as conclusões aqui apresentadas devem ser a ele aplicáveis como conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei 3.847 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 4.079 de 2022 primeiro turno caracteriza como infração administrativa a discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito do estado institui penalidades e dá outras providências de autoria do deputado cristiano silveira de minha relatoria da qual eu já passo a leitura do parecer de autoria do deputado cristiano silveira o projeto de lei número 4.079 de 2022 caracteriza como infração administrativa a discriminação contra pessoas com deficiência no âmbito do estado institui penalidades e dá outras providências de acordo com o artigo 173 parágrafo 2 do regimento interno foram anexados a proposição em análise o projeto de lei número 33 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos o projeto de lei 164 de 2023 de autoria do deputado doutor Jean Freire e o projeto de lei número 467 de 2023 de autoria do deputado Tiago Cota vem agora o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a proposição em exame prevê que constitui infração administrativa a prática da indução ou a incitação de discriminação contra pessoa com deficiência por pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos o projeto de lei número 33 de 2023 possui conteúdo praticamente idêntico ao projeto de lei número 4079 de 2022 tendo o mesmo objetivo de estabelecer como infração administrativa a discriminação contra pessoa com deficiência por sua vez tanto o projeto de lei número 164 de 2023 como o projeto de lei número 467 de 2023 possui o objetivo mais restrito de estabelecer penalidades administrativas das pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem pessoas com transtorno de espectro autista teia no âmbito do estado e das outras providências do ponto de vista jurídico formal não vislumbramos óbvios ao prosseguimento da tramitação deste projeto uma vez que ele claramente tem como matéria a proteção e a integração social das pessoas com deficiência nos termos do artigo 24 inciso 14 da constituição da república trata-se de matéria de competência legislativa concorrente entre a união e os estados donde a viabilidade da criação de normas estaduais suplementares às normas gerais federais com efeito entendemos que a proposição não contraria as normas gerais federais sobre o assunto especialmente as previstas na lei federal número 13.146 de 6 de julho de 2015 que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência no que se refere ao conteúdo não vislumbramos ofensas a princípios constitucionais ou a direitos e garantias fundamentais tratando-se de legítima regulamentação do poder de polícia administrativo com o intuito de alcançar e aprimorar a competência administrativa estadual de proteção e garantia das pessoas com deficiência os argumentos jurídicos constitucionais tecidos neste parecer aplicam-se integralmente a análise dos projetos de lei anexados quais sejam o projeto de lei número 33 de 2023 projeto de lei 164 de 2023 e projeto de lei número 467 de 2023 por fim com o intuito apenas de aprimorar aspectos relacionados à técnica de redação parlamentar apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4079 de 2022 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão eu não poderia deixar nesse momento aqui também de um projeto dessa natureza inclusive contemplando aqui os autores membros desta comissão de autoria do deputado Charles Santos deputado Tiago Cota do deputado doutor Jean Freire e o projeto base que está sendo aqui analisado nesse parecer que contempla todos esses demais projetos apresentados que é o projeto do deputado Cristiano de Silveira mais uma vez esta comissão analisando projetos que dizem respeito à proteção de direitos dando atenção específica à causa da pessoa com deficiência e num dia que é muito simbólico hoje nós estamos no dia mundial de conscientização do autismo e esta comissão mais uma vez enfrentando essa matéria mostrando um olhar atento para a causa da pessoa com deficiência quantos projetos nós já relatamos aqui nós já apreciamos nós já nos debruçamos nós já debatemos que dizem respeito à questão do autismo a questão da síndrome de Down a questão das doenças raras a questão de uma forma geral de atendimento dos serviços públicos às pessoas com deficiência de uma forma geral na garantia e no aperfeiçoamento do reconhecimento desses direitos e não seria algo providencial que a gente esteja analisando hoje um projeto que é de autoria do deputado Cristiano Silveira e eu faço aqui o registro um deputado que tem mostrado um olhar atento às questões principalmente do autismo e os demais deputados aqui deputado doutor Jean Frey deputado Zela Viola deputado Thiago Cota deputado Charles Santos deputado Bruno Engler que sempre demonstraram uma tensão especial à causa da pessoa com deficiência então nesse dia 2 de abril dia mundial da conscientização do autismo nada melhor do que a comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dar essa demonstração de que aqui em Minas nós temos um olhar atento para a causa da pessoa com deficiência continua em discussão o parecer para discutir para discutir deputado doutor Jean Freire primeiro senhor presidente parabenizar pela relatoria e pela fala vossa excelência faz em relação ao tema parabenizar o deputado Cristiano que como vossa excelência falou vem pautando essa questão da pessoa com deficiência e sobretudo a pessoa com autismo que ele vive isso ele já deixou público o que ele vive eu falo que as pessoas muitas vezes elas pautam uma luta ou por dor ou por amor e alguns pautam pelos dois problemas e o deputado Cristiano pauta essa luta por amor e por dor então a gente solidariza com ele nessa luta também quero mandar um abraço para Raquel lá da nossa querida cidade São Francisco ela o esposo que também travam essa questão quero mandar um abraço para todas as mães e pais que a gente chama atípicos por vivenciar também os problemas com seus filhos hoje eu fiz questão de ao sair da minha casa pegar uma blusa que fui presenteado por eles lá de São Francisco da Fundação Ama da questão do autismo que está lá no meu gabinete vou fazer questão de usar hoje então parabéns parabéns aos colegas deputados que também fizeram projetos assim como eu nessa pauta e foram encampados juntamente com esse PL do deputado Cristiano e como vossa excelência disse num dia muito importante que essa comissão mostra também trazendo esse projeto para ser votado muito obrigado o parecer continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 834 de 2023 primeiro turno altera a lei 14.386 de 29 de outubro de 2002 que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrantes do sistema estadual de ensino de autoria do deputado coronel Henrique relatoria do deputado Bruno Engler que o indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado coronel Henrique o projeto de lei em epígrafe altera a lei 14.386 de 29 de outubro de 2002 que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrantes do sistema estadual de ensino no tocante a competência legislativa entendemos que a matéria se enquadra no âmbito da competência legislativa concorrente já que se relaciona ao direito à educação cultura e ensino nos termos do inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República aferimos que a ideia principal do presente projeto de lei é promover maior publicidade ao instante cívico dentro das escolas de modo que a fixação de cartazes informativos em locais de maior circulação de pessoas e de fácil visibilidade cumpre essa finalidade contudo para evitar que a proposição seja questionada sob o ponto de vista jurídico-constitucional por adentrar em matéria de reserva da administração em afronta ao princípio da separação entre os poderes apresentamos o substitutivo número 1 que suprime dispositivos do projeto original que tem este propósito diante do exposto concluindo sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 834-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 14.386 de 29 de outubro de 2002 que institui um instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrantes do sistema estadual de ensino Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 1 da lei 14.386 de 29 de outubro de 2002 o seguinte parágrafo único é obrigatória a fixação na entrada principal dos estabelecimentos a que se refere CAPT em local de fácil visibilidade de cartaz que informe a realização do instante cívico artigo 2 essa lei entrevigou na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 892 de 2023 primeiro turno altera a lei número 23 1938 de 23 de setembro de 2021 que estabelece princípios diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública de autoria do deputado Enes Cândido relatoria do deputado Charles Santos a quem o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos a proposição em exame de autoria do deputado Enes Cândido altera a lei 23.938 de 2021 que estabelece princípios diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública notadamente para incluir fonoaudiólogos nutricionistas e dentistas entre os integrantes da equipe profissional interdisciplinar de cuidados paliativos a que se refere o inciso 10 do artigo 4 da referida lei de um lado não vislumbramos óbice a iniciativa parlamentar em exame que se fundamenta no artigo 65 da constituição do Estado de outro observamos que a competência legislativa estadual da matéria decorre da mesma prerrogativa considerada na discussão e aprovação da lei se pretende alterar sobretudo da competência concorrente em defesa da saúde conforme a constituição da república em seu artigo 24 inciso 12 tendo em vista porém o disposto na portaria de consolidação número 5 de 28 de setembro de 2017 do ministério da saúde que promove a consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do sistema único de saúde no tocante a composição das equipes do serviço de atenção domiciliar conforme artigos 546 a 548 entendemos que os referidos profissionais integrariam a equipe multiprofissional de apoio diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 892 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 da nova redação ao inciso 10 do artigo 4 da lei 23.938 de 23 de setembro de 2021 que estabelece princípios diretrizes e objetivos para as ações do estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o inciso 10 do artigo 4º da lei 23.938 de 23 de setembro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 4 inciso 10 interdisciplinaridade na formação de equipe profissional de cuidados paliativos que deverá ser formada por médicos enfermeiros fisioterapeutas e auxiliares ou técnicos de enfermagem com apoio de psicólogos assistentes sociais fonaudiólogos nutricionistas dentistas farmacêuticos e terapeutas ocupacionais conforme cada caso artigo 2º esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1018 de 2023 primeiro turno altera a lei número 15 1977 de 3 de janeiro 2006 que institui a comenda de lutas contra as drogas professor Elias Murad de autoria da deputada Chiara Biondini relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer estou em condições com a palavra deputado Charles Santos de autoria da deputada Chiara Biondini o projeto de lei em epígrafe altera a lei 15.977 de 3 de janeiro de 2006 que institui a comenda de lutas contra as drogas professor Elias Murad publicada no diário do legislativo de 8 de julho de 2023 a matéria foi distribuída às comissões de constituição e justiça e prevenção e de prevenção e combate ao uso do crack e outras drogas a principal alteração encaminhada pelo texto é a substituição do vocábulo luta pelo vocábulo ações de modo que a expressão lutas contra as drogas passe a vigorar como ações contra as drogas ao longo do texto da citada lei 15.977 de 2006 pois bem na justificação apresentada pela autora da proposição consta que sua finalidade é compatibilizar o texto da citada lei estadual com as disposições das políticas estadual e nacional sobre drogas especialmente em relação à lei federal 13.840 de 2019 que institui o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas cisnade em relação à análise jurídica do projeto cumpre registrar que a proposição e análise ao campo de competência legislativa do estado e a deflagração de seu processo legislativo não constitui matéria de iniciativa privativa se sob o aspecto jurídico a proposição é relativamente simples por implicar modificação em lei já vigente do ponto de vista da técnica legislativa são necessários dois registros primeiro ponto é que para tornar mais claro o conteúdo da proposição optamos por aglutinar as alterações do texto da lei em vigor em um único artigo o segundo ponto é que para uniformizar o nome da comenda em questão com o de outras que temos no estado optamos inverter as informações no nome colocando em destaque o nome do professor Elias Murad por tais razões apresentamos ao final deste parecer o substitutivo de número 1 com a finalidade de aprimorar o texto do projeto de lei em relação a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1018-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 altera a lei 15.977-13 de janeiro de 2006 que institui a comenda de luta contra as drogas professor Elias Murad a Assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo 1 o caput e os incisos 1 a 3 do artigo 2 o caput e os incisos 3 e 5 do artigo 3 o caput o inciso 1 e o parágrafo 1 do artigo 4 bem como o caput e o parágrafo 1 do artigo 5 da lei 15.977-13 de janeiro de 2006 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 1 fica instituída a comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas artigo 2 a comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas destina-se a homenagear pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado na promoção de ações contra as drogas por meio de atividades relacionadas com inciso 1 o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas ligadas às ações contra as drogas inciso 2 campanhas movimentos e projetos em favor da saúde e da vida contra as drogas terceiro trabalhos e projetos de conscientização sobre o uso nocivo das drogas e de geração de emprego e renda artigo 3 a comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas deverá perdão será administrada por um comitê permanente constituído de representantes dos seguintes órgãos e instituições indicados por seus titulares nomeados pelo governo do estado inciso 3 secretaria de estado de justiça e segurança pública por meio da secretaria de políticas sobre drogas inciso quinto conselho estadual de políticas sobre drogas artigo 4 compete privativamente ao comitê permanente da comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas inciso primeiro proporem caráter sigiloso nomes de pessoas físicas e jurídicas a serem agraciadas com a concessão da comenda e deliberar sobre elas parágrafo primeiro para a concessão da comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas o comitê permanente deliberará por maioria absoluta de seus membros artigo 5 a comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas será concedida anualmente em cerimônia a se realizar no dia 26 de junho durante as comemorações do dia internacional contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas parágrafo primeiro os agraciados receberão das mãos do governador do estado ou de pessoa por ele indicada diploma e medalha na forma do cerimonial estabelecido pelo comitê permanente artigo segundo a emenda da lei 15.977 de 2006 passa a ser institui a comenda professor Elias Murad de ações contra as drogas artigo terceiro esta lei entrevigou na data de sua publicação e o parecer presidente projeto de lei 1056 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executor doar a área correspondente ao município ao município de Divinolândia de Minas de autoria do deputado Gustavo Aladares relatoria do deputado Zela Viola que ainda está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Gustavo Aladares o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Divinolândia de Minas o projeto de lei número 1056 de 2023 em seu artigo 1º determina a desafetação dos trechos da rodovia MG 259 nos segmentos compreendidos entre o quilômetro 264 mais 010 e o quilômetro 267 no sentido de Gonzaga e entre o quilômetro 269 e o quilômetro 270 no sentido de Virginópolis o artigo 2º autoriza o poder executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Divinolândia de Minas e seu parágrafo único determina que os trechos rodoviários passarão a integrar o perímetro urbano do município de Rio Vermelho e se destinarão à expansão urbana por fim o artigo 3º contém cláusula de reversão da área ao patrimônio estadual se fim do prazo de 5 anos contados da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º a doação dos trechos rodoviários objetos da proposição em estudo transfere ao referido município a obrigação pela manutenção e conservação da via pública viabilizando a realização de benfeitorias e a efetivação de futuras obras para sua recuperação sendo portanto meritória e oportuna embora não haja óbice a tramitação da matéria em apreço apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o fim de adequar o projeto a técnica legislativa e corrigir a denominação da rodovia em exame pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1056 de 2023 na forma de substitutivo número 1 apresentado este é o parecer senhor presidente o parecer o parecer está em discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1272 de 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de oliveira fortes o imóvel que especifica de autoria do deputado zé guilherme relatoria do deputado zela viola que o indago está em condição de emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de oliveira fortes o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram requerimento está aprovado projeto de lei 1369 de 2023 primeiro turno institui incentivo fiscal para os doadores de ração para animais domésticos e pequeno porte de autoria do deputado alencar da silveira júnior relatoria do deputado tiago cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado tiago cota presidente apresenta o requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de estado de fazenda para que informe a estimativa de impacto orçamentário e financeiro da medida constante do projeto bem como a existência de convênio autorizativo do conselho nacional de política fazendária acerca do benefício fiscal pretendido o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1412 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a criação do programa creche saudável visando a propiciar o acompanhamento médico nutricional e psicológico de crianças em creches públicas e comunitárias de autoria da deputada Alê Portela relatoria do deputado Charles Santos aqui em dago está em condição da emissão do parecer em condições presidente uma palavra deputado Charles Santos obrigado senhor presidente o projeto de lei de número 1412 2023 de autoria da deputada Alê Portela pretende instituir o programa creche saudável no território do estado de acordo com a proposição o programa consiste na oferta de serviço de assistência à saúde mediante atendimento médico nutricional e psicológico as crianças em creches públicas e comunitárias nosso entendimento no nosso entendimento o projeto em análise tem fundamento de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 227 da constituição da república cuja redação é a seguinte artigo 227 é dever da família da sociedade e do estado assegurar a criança ao adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão dado dado que cabe ao estado aqui entendido em todas as suas esferas federativas união estados membros municípios e distrito federal promover a proteção dos direitos humanos e que a oferta de serviços públicos assistenciais específicos às crianças é um meio de concretizar tais direitos a lei federal 8.069 de 1990 que dispõe sobre o estatuto da criança e da adolescente ECA dispõe acertadamente em seu artigo 86 que a política de atendimento dos direitos da criança far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios porém entendemos que a proposição original demanda alguns ajustes para adequá-la às normas vigentes isso porque projeto de lei de iniciativa de parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais mas não deve detalhar ou dispor sobre especificidades dos programas decorrentes dessa política por isso apresentamos ao final deste parecer substitutivo que busca aprimorar a proposição mediante a alteração da lei de número 12.262 23 de julho de 1996 que dispõe sobre a política estadual de assistência social cria conselho estadual de assistência social CES e da outra da outras providências pelo exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 1412 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso 6 ao artigo terceiro da lei 12.262 de 23 de julho de 1996 que dispõe sobre a política estadual de assistência social cria o conselho estadual de assistência social CES e da outras providências a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo terceiro da lei 12.262 de 23 de julho de 1996 o seguinte inciso sexto artigo terceiro inciso sexto disponibilizar a prestação de serviços médicos psicológicos e nutricionais às crianças matriculadas nas creches públicas e comunitárias no estado artigo segundo esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1466 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural o evento feira do palmital do município de santa luzia de autoria do deputado delegado cristiano xavier relatoria do deputado bruno engler que o indagos está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado bruno engler de autoria do deputado delegado cristiano xavier a proposta reconhece como de relevante interesse cultural o evento feira do palmital no município de santa luzia quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados do distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico com efeito foi editado em 2022 a lei 24.219 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais por sua vez lei de reconhecimento de relevante interesse cultural contém títulos de natureza honorífica cuja finalidade é valorizar promover e difundir a cultura mineira e as manifestações expressões e bens que reforcem nossa identidade memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores de nossa sociedade por fim esclarecemos que não compete essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos que dispõem em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1644-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira do palmital do município de Santa Luzia assembleia do estado de Minas Gerais decreta fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos do artigo nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a feira do palmital do município de Santa Luzia artigo 2º reconhecimento que trata essa lei conforme dispõe o artigo 2º da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3º a senhora entra em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1541 de 2023 primeiro turno dá diretrizes para a criação da política estadual de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba de autoria do deputado Adriano Alvarenga relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado Adriano Alvarenga o projeto de lei 1541 de 2023 visa instituir diretrizes para a política estadual de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba sabemos da importância do referido plano e do fato de que existe uma iniciativa de associações comerciais do território do Médio Piracicaba para estabelecer uma agenda de ações concretas para o desenvolvimento sustentável examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal verificamos que a matéria se insere no âmbito da competência legislativa do Estado nos termos do parágrafo único do artigo 25 da constituição da república visto que não existe atribuição de competência a outros entes federados para legislar sobre diretrizes de desenvolvimento regional em relação a iniciativa legislativa esta se respalda no caput do artigo 65 da constituição do Estado não havendo portanto nenhum óbice jurídico a apresentação da matéria por parlamentar no tocante ao conteúdo da proposição este se encontra alinhado com o disposto nos artigos segundo e artigo 41 da constituição estadual que estabelece a regionalização de ação administrativa como objetivo do Estado observamos que a comissão de desenvolvimento econômico examinará o mérito da proposta ocasião em que poderá contribuir para o seu alinhamento com as políticas estaduais vigentes por fim apresentamos na conclusão um substitutivo elaborado com a finalidade de aprimorar a estrutura do texto diante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1541 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre as diretrizes para a política estadual de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 a política de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba será implementada mediante programas de apoio e desenvolvimento das pequenas e microempresas de desenvolvimento industrial e de atração e promoção industrial parágrafo único para os fins desta lei considera-se Médio Piracicaba a região abrangida pelos municípios de Alvinópolis Barão de Cocás Bela Vista de Minas Bom Jesus do Amparo Catas Altas Dionísio Ferros Itabira João Molevade Nova Era Nova União Rio Piracicaba Santa Bárbara Santa Maria de Itabira São Domingos do Prata São Gonçalo do Rio Abaixo São José do Goiabau Itacoaraçu de Minas artigo 2 a política de desenvolvimento industrial da região do Médio Piracicaba deverá observar as seguintes diretrizes inciso 1 diversificação da matriz produtiva 2 investimento em indústrias de base tecnológica com aproveitamento do parque educacional da região inciso 3 ocupação de áreas industriais ociosas 4 ocupação de novas áreas industriais preferencialmente por indústrias de base tecnológica e do agronegócio inciso 5 fortalecimento das micro e pequenas empresas de base industrial inciso 6 integração multimodal da rede de transportes para facilitar e reduzir o custo do deslocamento de insumos produtos e mão de obra inciso 7 articulação entre os órgãos da administração pública e destes com entidades privadas responsáveis pela elaboração e operacionalização da política inciso 8 divulgação ampla dos projetos de investimentos públicos a serem implantados em parceria com a iniciativa privada inciso 9 participação de representantes da sociedade civil organizada em todas as fases do planejamento das ações desta política de desenvolvimento industrial artigo 3 participação de representantes da sociedade organizada perdão senhor presidente artigo 3 na formulação da política de que trata esta lei serão respeitadas as vocações econômicas da região artigo 4 esta lei entre em vigor na data de sua publicação este é o parecer o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1568 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a desafetação dos trechos das rodovias que especifica e autoriza o poder executivo a doá-los ao município de São José do Jacuri de autoria do deputado doutor Maurício relatoria do deputado Zela Viola que o indagos está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1959 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo doado doar ao município doar ao município de Juruáia o imóvel que especifica de autoria do deputado antônio carlos arantes relatoria do deputado Zela Viola quem o indagos está em condição da emissão do parecer senhor presidente também apresenta requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1990 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da defensoria pública do estado de autoria da defensoria pública relatoria do deputado Charles Santos aqui o indagos está em condição da emissão do parecer em condições presidente uma palavra deputado Charles Santos muito obrigado senhor presidente de autoria da defensoria pública geral do estado de Minas Gerais e encaminhada a esta casa por meio do ofício de número 881 de 2024 a proposição dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da defensoria pública do estado a proposição em análise dispõe em síntese nos termos do seu artigo primeiro que o defensor público geral fica autorizado a estabelecer os valores dos subsídios dos membros da defensoria pública em cumprimento ao disposto no inciso 11 do artigo 37 da constituição da república dispõe ainda que o subsídio dos defensores públicos de classe especial não poderá ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do supremo tribunal federal conforme o capto do artigo segundo e que os subsídios do defensor público geral do subdefensor público geral e do corredor e do corregedor geral não poderão exceder o limite previsto no capto deste artigo conforme o parágrafo único do artigo segundo estabelece também que os subsídios dos demais membros da defensoria pública serão estabelecidos pelo defensor público geral do estado com base no subsídio do defensor público de classe especial observada a diferença de 5% entre os subsídios de cada nível e o imediatamente inferior sob o ponto de vista jurídico não há obstáculo à tramitação da matéria uma vez que o projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade e natureza formal no que concerne a iniciativa da defensoria pública para a apresentação de proposições legislativas referentes à sua organização bem como a estruturação da carreira de seus membros e servidores manifestou-se esta comissão quando da apreciação dos projetos de lei complementar de números 51 e 54 de 2016 pelo reconhecimento da iniciativa legislativa privativa daquele órgão nos seguintes termos e eu faço questão senhor presidente de fazer a leitura adentrando-se no ponto atinente a iniciativa legislativa conferida a defensoria pública em virtude da promulgação da emenda constitucional número 80 de 2014 entendemos que a norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da constitucional da república é de aplicabilidade direta e imediata às defensorias públicas estaduais especificamente quando a ela estende as regras atinentes à iniciativa legislativa a que se refere o inciso segundo do artigo 96 a propósito o supremo tribunal federal já se manifestou a respeito do parágrafo segundo do artigo 134 da constituição da república reconhecendo sua aplicabilidade imediata como corolário embora a constituição mineira ainda não preveja em seu texto de modo expresso a iniciativa legislativa do defensor público geral para dispor sobre a organização da defensoria pública entendemos que a auto aplicabilidade da norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da constituição da república garante à defensoria pública a iniciativa quanto à deflagração de proposições legislativas independentemente de alteração da constituição mineira corroborando o que disse o atual artigo 5º da lei complementar 65 de 16 de janeiro de 2003 acrescentado pela lei complementar 141 de 13 dezembro de 2016 assegura a competência privativa à defensoria pública para propor a esta casa legislativa projeto de lei que disponha sobre a fixação ou revisão dos subsídios dos membros da carreira e da remuneração de seus servidores pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1990 de 2024 é o relatório senhor presidente o parecer está em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado doutor Jean Freire senhor presidente primeiro eu gostaria de agradecer a todos os colegas deputados por prestar esse projeto em pauta nós votamos projetos aqui do judiciário da promotoria aliás hoje teve um projeto votado aqui do judiciário que eu julgo muito importante eu não pude estar presente mas declaro aqui o meu total apoio a ele e justificar que eu tinha pedido vista nele exatamente para uma compreensão maior e poder ver o que a gente poderia enriquecer o projeto que é sobre a residência no judiciário eu que fui residente médico ser a importância da gente potencializar que em cada espaço em cada formação tem essas residências o nome já diz residência é um tempo maior de aprendizado e acho que isso empodera todos os poderes então eu acho quero deixar aqui o meu total apoio a esse projeto que chegou nessa casa do judiciário em relação a residência judiciária e agora esse projeto é da consultoria da defensoria pública que são pessoas que cumprem um papel muito importante em todo o estado de Minas Gerais e nós devemos estar a cada dia mais lutando para empoderar a defensoria a defensoria a cada dia que eu me aproximo eu conheço um defensor uma defensora eu vejo quanto eles atuam em todo o estado quanto trabalho importante que eles fazem ainda hoje presenciei algumas matérias sobre no atendimento a pessoa em situação de rua indo sendo a voz e dando toda a condição de proteção de defesa aqueles que não tem condição de ter essa defesa e eles fazem muito bem esse papel queria aqui destacar algo que eu presenciei há poucos dias e chegou ao meu conhecimento por exemplo de uma defensora do Paraná que fez concurso para Minas Gerais e foi ser defensora no Vale do Mucuri na nossa região ali dos vales e durante a pandemia teve um papel fundamental de enfrentamento às vezes a gente pensa que é só o profissional médico é só o da saúde mas todos aqueles que se somam fazendo um papel fundamental e foi através dela de um pedido dela de provocação que nós inclusive colocamos recursos para criar um laboratório na Universidade Federal do Vale de Tchon em Mucuri que hoje presta um serviço fundamental em várias áreas foi durante a pandemia e continua sendo em várias áreas e essa jovem e essa jovem defensora como cada jovem advogado quando forma creio que muitos querem entrar vossa excelência fez direito e sei que muitos querem seguir a carreira muitos da advocacia muitos da defensoria da promotoria e um sonho de muitos jovens é se tornar um juiz se tornar uma juíza e essa jovem que veio do Paraná ser aqui ela defensora em Minas Gerais também sonhava em ser uma juíza e ela foi aprovada no concurso de juízo no estado do Nordeste em Piauí e ela depois de passar pela experiência da defensoria fez a opção clara há poucos dias atrás eu falo da doutora Lígia que fez a opção clara de não aceitar e cumprir esse papel no momento dela tomar posse lá nós estávamos em uma reunião discutindo ações da defensoria em uma reunião que eu nem sabia que ela iria estar nessa reunião e no momento que ela deveria estar tomando posse como juíza lá no Piauí se eu não me engano então eu quero creio que não é necessário e teremos apoio de todos mas o importante papel já a gente está a cada dia mais como fazemos com todos os poderes todos os poderes tem papéis fundamentais que cumprem empoderando aqui parabéns a doutora Raquel que faz um belíssimo trabalho à frente de toda a defensoria parabéns a todo aquele aquela que é defensor público por amor pela causa muito obrigado eu não tenho dúvida em relação ao papel relevante e de grande importância da defensoria pública não só em Minas Gerais como em todo o país mas há um detalhe nesse projeto que me chamou atenção e pedindo aqui escusas ao relator e com todo o respeito ao parecer muito bem apresentado pelo relator deputado Charles Santos eu vou pedir vista desse projeto projeto de lei 2.112 de 2024 primeiro turno altera a lei 18.879 de 27 de maio de 2010 que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo de autoria do governador Romeu Zema Neto designado como relator o deputado Zela Viola que eu indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do governador do estado o projeto de lei epígrafe encaminhado a esta casa por meio da mensagem número 120 de 2024 altera a lei número 18.879 de 27 de maio de 2010 que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo estadual publicada no diário do legislativo em 21 de 3 de 2024 a proposição foi distribuída às condições de construção e justiça de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária para receber parecer foi anexado a proposição o projeto de lei número 678 de 2015 de autoria da deputada Marília Campos desarquivado pelo deputado Ricardo Campos por conter matéria semelhante nos termos dos parágrafos segundo e terceiro do artigo 173 do regimento interno cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a judicidade constitucionalidade e legalidade da matéria conforme dispõe o artigo 188 combinado com o artigo 102 insisto terceiro alineado o regimento interno o projeto de lei em comento nos termos da mensagem número 120 de 2024 que o acompanha pretende alterar a lei número 18 879 de 2010 que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta ao TARC fundacional do Poder Executivo Estadual para conferir o mesmo tratamento dada a prorrogação da licença maternidade da servidora gestante para a prorrogação da licença da servidora adotante seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à iniciativa nos termos do artigo 66 inciso terceiro a linha C da Constituição do Estado compete ao governador do Estado dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos como bem registrado na mensagem do governador a lei número 18 879 de 2010 em sua redação atual estende o direito à prorrogação da licença maternidade a servidora adotante ou detentora de guarda judicial para fins de adoção da criança entretanto essa norma estabelece distinções no parágrafo terceiro do artigo segundo entre a prorrogação do prazo da licença maternidade concedida à servidora gestante e à servidora adotante a presente proposição tem o objetivo de corrigir o tratamento diferenciado existente seguindo o entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário número 778.889 de Pernambuco tema 782 da repercussão geral que firmou a seguinte tese os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante o mesmo valendo para as respectivas prorrogações os argumentos expostos aplicam-se também ao projeto de lei número 678 de 2015 o qual encontra-se parcialmente contemplado pela proposição do governo no que diz respeito à extensão da prorrogação da licença aos servidores homens proposta pelo projeto anexado é importante registrar que possui pertinência temática e embasamento por analogia nos artigos 392A parágrafo 5º 392B e 392C da consolidação das leis do trabalho além disso sobre a matéria temos o tema 1182 firmado pelo STF no julgamento da repercussão geral do recurso extraordinário 1.348.854 em 12 de 5 de 2022 que fixou a seguinte tese à luz do artigo 227 da Constituição Federal que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável a licença maternidade prevista no artigo 7 inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da lei nº 8.112 de 1990 estende-se ao pai genitor monoparental entretanto essa proposta de extensão deverá ser melhor analisada nas comissões de mérito subsequentes inclusive quanto a eventual impacto orçamentário por fim por razões de técnica legislativa para aprimorar a redação da proposição apresentamos o substitutivo nº 1 ao final redigido em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.112 de 2024 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 altera o artigo segundo da lei nº 18.879 de 27 de maio de 2010 que dispõe sobre a prorrogação por 60 dias da licença maternidade no âmbito da administração pública direta autárquica e fundacional do poder executivo estadual a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º o parágrafo 3º do artigo 2º da lei nº 18.879 de 27 de maio de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2º parágrafo 3º o direito a prorrogação da licença maternidade pelo prazo de 60 dias estende-se a servidora adotante ou detentora de guarda judicial para fins de adoção de criança com até 12 anos de idade incompletos pelo prazo de 60 dias artigo 2º esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o relatório senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2.129 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Florestal o imóvel que especifica de autoria do deputado Tadeu Martins Leite designado como relator deputado Zela Viola quem dá que está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proporção seja baixada a inteligência secretaria de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1546 de 2023 primeiro turno institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais artísticas sociais e esportivas e da outras providências de autoria do deputado Macaé Evaristo e de relatoria do deputado doutor Jean Freire na sessão anterior houve o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1 concedida vista do parecer ao deputado Charles Santos tendo em vista a questão de ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 3599 de 2022 primeiro turno dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas empresas públicas sociedade de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direto ou indiretamente nas publicações que vinculam imagens em seus sítios eletrônicos e redes sociais de autoria da deputada Beatriz Serqueira relatoria do deputado doutor Jean Freire na sua ausência em substituição o deputado Leleco que vai assumir a relatoria com a palavra deputado Leleco Presidente demais membros da CCJ bom dia passo a a ler o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3599 de 2022 da comissão de constituição e justiça de autoria da deputada Beatriz Serqueira a proposição epígrafe dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas empresas públicas sociedades de economia mista e suas subsidiárias empresas controladas direta ou indiretamente nas publicações que vinculam imagem em seus sítios eletrônicos e redes sociais da fundamentação o projeto de lei epígrafe estabelece que os sítios eletrônicos e redes sociais da administração direta do poder executivo suas autarquias fundações públicas e empresas públicas sociedade de economia mista e suas subsidiárias empresas controladas direta ou indiretamente deverão garantir o acesso a informação e funcionalidade em igualdade de condições para todos os usuários seguindo as recomendações do modelo de acessibilidade do governo eletrônico EMAG que estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais artigo 1º sob o ponto de vista jurídico formal a proposição não invade matéria de competência privativa da União e dos municípios nem de iniciativa privada do governador aqui se refere o artigo 66 da Constituição Mineira do mesmo modo os estados membros estão autorizados a legislar sobre a temática já que a matéria proteção e integração social das pessoas com deficiência encontra-se no âmbito da legislação concorrente nos termos do inciso 14 do artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 analisando o conteúdo do projeto entendemos que ele além de proteger e promover a integração das pessoas com deficiência coaduna-se com o princípio da publicidade referido no caput do artigo 37 da Constituição de 1988 do qual decorrem os princípios da transferência e do acesso à informação concluímos pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 3599 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 expõe sobre o atendimento às recomendações de modelo de acessibilidade em governo eletrônico nos sites da administração direta e indireta do poder executivo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1º os sites da administração direta e indireta do poder executivo atenderão às recomendações do modelo de acessibilidade do governo eletrônico instituído no âmbito federal a fim de garantir às pessoas com deficiência o acesso à informação em igualdade de condições artigo 2º artigo 2º esta lei entre em vigor na data da sua publicação é o relator é o nosso relato presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1125 de 2023 primeiro turno acrescenta o inciso 27 ao artigo 2º do artigo 2º b e o artigo 5º a lei número 16 1279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado doutor Jean Freire em sua ausência em substituição deputado Leleque Pimentel presidente para aparecer do primeiro turno do projeto de lei 1125 de autoria do deputado Lucas Lasmar a proposição em empígrafe acrescenta o inciso 17 ao artigo 2º o artigo 2º b e o artigo 5º a lei número 16.279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado fundamentando que o projeto em tela pretende assegurar aos pacientes que recebem alta nas unidades de emergência urgência do sistema único de saúde o SUS situados em município diverso daquele que reside o transporte para o retorno ao município de sua residência para tanto são propostas alterações na lei número 16.279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado justificação se dá também conforme o autor que em alguns pacientes que chegam às unidades de urgência e emergência do SUS no estado são oriundos de municípios distantes do local de atendimento e não conseguem retornar para casa após a alta por falta de recursos financeiros a permanência desses pacientes nas unidades de saúde como hospitais prejudica a liberação de leitos para o uso por outras pessoas o efeito disso é que feito esse resumo também do objeto da proposição na sua justificação passamos ao seu exame sobre o prisma jurídico nos termos do artigo 196 da constituição da república que diz a saúde é direito de todos e dever do estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação portanto desde o texto constitucional identificamos claro claro comando para o acesso universal e igualitário às ações e serviços para adequada recuperação da saúde é com este fundamento constitucional que deve ser compreendido o projeto em exame que busca assegurar o retorno do paciente de serviços de urgência e emergência ao seu município de origem por outro lado em sua forma original identificamos algumas questões que merecem reparo sobretudo no tocante a compatibilização da proposta com o texto legal vigente assim apresentamos na conclusão deste parecer um substitutivo que visa aperfeiçoar a matéria conclusão pelo suposto concluímos pela juridicidade legalidade constitucionalidade do projeto de lei número 1125 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso ao artigo segundo da lei número 16.279 de 20 de julho de 2006 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado ao artigo segundo da lei 16.279 de 20 de junho de julho de 2006 o seguinte inciso 20 e 8 artigo segundo 20 aliás 20 e 8 ter assegurado transporte para o retorno ao município em que reside após a alta da unidade da rede de atenção de urgências e emergências do sistema único de saúde do estado situado em outro município na forma do regulamento esta lei entra em vigor na data da sua publicação este é o parecer senhor presidente ao qual pedimos apoio o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1254 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de nossa senhora das dores celebrado na igreja matriz de são gonçalo em contagem de autoria do deputado lucas lasmar relatoria do deputado doutor jane freire em sua ausência e em substituição o deputado laleco pimentel com a palavra do deputado laleco presidente o projeto de lei número 1254 2023 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de nossa senhora das dores celebrado na igreja matriz de são gonçalo em contagem de minas gerais o objetivo da proposição é reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o bem imaterial consistente na festa do jubileu de nossa senhora das dores celebrada na igreja matriz de são gonçalo em contagem sob o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira por fim cabe lembrar que em minas gerais vigora a lei número 24219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei número 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais com a aprovação da citada lei 24.219 de 2022 as proposições que promovem reconhecimento como patrimônio histórico artístico ou cultural do estado precisam ser atualizadas em relação à nova norma em vigor para tanto apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1254 de 2023 sob a forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de nossa senhora das dores celebrada na igreja matriz de São Gonçalo no município de contagem a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica reconhecido como relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 julho de 2022 a festa do jubileu de nossa senhora das dores celebrada na igreja matriz de São Gonçalo em contagem artigo 2º o reconhecimento do que trata a lei conforme dispõe no artigo 2º da lei número 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3º esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o nosso parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1402 de 2023 primeiro turno reconhece o barul como de relevante interesse econômico social e cultural do estado de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Ulisses Gomes relatoria do deputado doutor Jean Freire em sua ausência e designado como relator em substituição deputado Aleco Pimentel com a palavra deputado Aleco presidente eu creio que muitos que ouvirão esse parecer saberão o que é barul mas é importante que a gente possa aqui também ao trazer o relatório reconhecer a importância para os extrativistas desta que é uma semente que é também responsável pela segurança alimentar além de ser de um sabor inigualável igual a que nosso cerrado em Minas Gerais e aqui até bem próximo de Belo Horizonte a gente já começa a encontrar a semente do barul de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Ulisses Gomes a proposição epígrafe reconhece o barul como de relevante interesse econômico social e cultural do estado em relação a repartição de competência dos incisos oitavo do artigo 23 da constituição da república estabelece que o fomento a produção agropecuária é competência comum à união aos estados e aos municípios não há óbice portanto para que a matéria tramite nesta casa legislativa nem tão pouco resta configurada qualquer hipótese de iniciativa reservada presente no artigo 66 da constituição mineira desta forma não há óbice jurídico à tramitação da matéria entretanto com o intuito de aperfeiçoar o texto da proposição adequando ao aspecto econômico e social do bem que se pretende proteger apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número um por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo essa análise à comissão do mérito consequente ou subsequente conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 1402 de 2023 na forma do substitutivo número um a seguir apresentado substitutivo número um reconhece o baru como de relevante interesse econômico e social do estado assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo primeiro fica reconhecido o baru como de relevante interesse econômico e social do estado artigo segundo o baru fruto típico do cerrado a critério dos órgãos responsáveis pode ser objeto de proteção específica por meio de inventários registro certificados ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo terceiro esta lei entre vigor na data de sua publicação e queiram proteger a semente do baru o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1098 de 2019 primeiro turno dispõe sobre o patrocínio por empresas privadas de uniformes e kits escolares da outras providências de autoria do deputado Tiago Cota relatoria do deputado Bruno Engler aqui em Indago está em condição da emissão do parecer com a palavra o deputado Bruno Engler de autoria do deputado Tiago Cota o projeto de lei 1098 de 2019 dispõe sobre o patrocínio de uniformes e kits escolares por empresas privadas da outras providências o projeto de exame tem a finalidade de permitir a inserção do nome ou marca de empresas privadas como forma de patrocínio em uniformes e kits escolares doados a alunos de educação básica no estado de Minas Gerais o autor na justificação da proposição argumenta que hoje a rede estadual de educação possui milhares uma vez que esses materiais são fundamentais para uma boa educação e uma melhor forma de aprendizado porém tudo isso tem um custo elevado para os alunos ou a vez que são eles que devem arcar com esses uniformes com seus kits escolares como cadernos mochilas dentre outros materiais necessários para estudar sob o prisma jurídico cabe observar que se dispõe sobre direito de acesso à educação enquadrando-se no rol do artigo 24 da Constituição da República que dispõe sobre a competência legislativa estadual para disciplinar o tema quanto ao aspecto de iniciativa não está entre aquelas previstas no rol do artigo 66 da Constituição Estadual em que trata das hipóteses de iniciativa privativa e por isso constatamos a viabilidade da iniciativa parlamentar deve ser considerado ainda o fato que a distribuição de uniformes escolares a alunos carentes não pode ser custeada com recursos dito de manutenção e desenvolvimento do ensino que se referem aos artigos 70 e 71 da LDB que impede que estados e municípios utilizem o percentual constitucionalmente vinculado ao ensino para tal fim por outro lado é importante registrar que a posição coincide em grande parte com a lei estadual já vigente 15.073 de 5 de abril de 2004 que dispõe sobre a doação por empresa pública ou privada de uniforme mochila pasta e material escolar de escola da rede pública estadual assim apresentamos no substitutivo que consta a conclusão desse parecer as seguintes premissas preservar a referência à lei de 2004 manter as ideias da proposição em exame da forma mais sintética possível evitar referência ao tipo de ajuste a ser firmado no curso da discussão foi recebida a sugestão de emenda do deputado doutor Jean Freire que propõe incorporação de menção à lei federal 257 de 8 de março de 2026 somos pelo acolhimento da referida proposta nos termos do substitutivo e aqui faço até uma observação senhor presidente que no meu entender já é subentendido que a lei estadual tem que respeitar o que está previsto em lei federal mas em respeito à sugestão do deputado doutor Jean Freire que em nada atrapalha o andamento do projeto a gente entendeu por bem incorporar em face do exposto conclui sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1098-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 15.073 de 5 de abril de 2004 que dispõe sobre a doação por empresa pública ou privada de uniforme mochila pasta e material escolar a escola de rede pública estadual a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreto artigo 1 artigo 1 da lei 15.073 de 5 de abril de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação é permitida mediante contrato a divulgação de nome ou marca de empresa privada em contrapartida pela doação de uniformes e kits escolares aos alunos da rede estadual de educação observados os seguintes critérios é vedada a publicidade de conteúdo político ou de empresa que oferte qualquer produto incompatível com a faixa etária dos estudantes a área para publicidade limitada a 20 centímetros quadrados e não poderá exceder a área do emblema da unidade escolar ou rede do ensino o prazo de doação do contrato a regionalização da rede para fins de estruturação dos lotes contratuais a presença de mais de uma empresa por lote a garantia dos produtos a qualidade dos materiais por aluno as regras para a seleção dos alunos a serem contempladas o conteúdo do termo de recebimento dos materiais pelos estudantes ou pais a publicidade das informações do programa entre outros parâmetros serão objeto de consulta pública e regulamento prévio ao processo de contratação devem ser facultadas formas de aquisição dos materiais não patrocinados e garantidos do seu uso a concessão de patrocínio de que trata essa lei deve respeitar os limites estabelecidos pela lei federal 13.257 de hoje de março de 2016 com relação à proteção da criança contra todas as formas de violência e pressão consumista além da adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica artigo 2º ficam revogados os parágrafos 1º a 4º do artigo 2º e os artigos 3º a 5º da lei 15.073 5 de abril de 2004 artigo 3º essa lei entrevigou na sua publicação o parecer está em discussão para discutir o deputado Bruno Engler senhor presidente eu queria de maneira muito breve parabenizar o colega Tiago Cota autor da matéria acho que é uma medida que visa diminuir o custo de famílias carentes que precisam da educação pública e que fazem a compra desses materiais desses uniformes todos os anos e que se isso puder vir de uma maneira gratuita é muito positivo cria uma solução que não gera custo para o Estado porque coloca a cargo dessas empresas com toda a sensibilidade que não podem ser empresas que não condizem com a faixa etária dos alunos que não pode ser um tamanho exacerbado deixando aqui a opção para pais que não queiram esse material patrocinado possam também comprar outro material material normal por assim dizer como eu disse contemplamos aqui a proposta de emenda do deputado doutor Jean Freire para que ninguém tenha problema com a tramitação da matéria então acho que é uma matéria muito tranquila muito positiva e parabenizo aqui o autor deputado Tiago Cota presidente pela ordem queria só primeiro parabenizar a relatoria do deputado Bruno Engler agradecer pelas palavras generosas e dizer que a gente que percorre Minas Gerais a gente percebe que nosso Estado é um Estado muito desigual nós temos regiões com orçamento substancial orçamento que realmente faz a diferença para os seus munícipes e nessas regiões a gente sabe que tem ali por parte dos seus prefeitos o envolvimento e toda a preocupação e o zelo com os seus alunos ali da rede municipal por exemplo no caso de Mariana e Ouro Preto onde nós temos um privilégio de ter um orçamento diferenciado e temos todo o cuidado com os nossos alunos mas nós temos em outras regiões cenários totalmente diferentes e esta lei ela chegou até o nosso conhecimento através dessa experiência de chegarmos em cidades onde a gente percebia essa discrepância e algumas câmaras municipais fizeram esta proposição foi aprovada pela câmara pelas câmaras municipais e ali a rede municipal teve a condição de buscar empresários regionais para poder atender esta esta este setor que é tão importante a gente fala que a educação não é só sala de aula é uma boa alimentação é uma boa condição de vestuário para que possa também ali nos momentos de maior dificuldade sobretudo a gente ainda vive essa discrepância em Minas Gerais alunos que percorrem quilômetros e mais quilômetros muitas das vezes a pé para chegar na sala de aula regiões extremamente frias e que precisam de ter uma campanha de agasalho e às vezes em algumas situações com esse projeto de lei aprovado nas câmaras municipais a rede municipal consegue viabilizar esta campanha já inserindo uma parceria direta com os alunos e como vossa excelência disse tão bem deputado Bruno tem uma série de regulamentações que serão utilizadas por parte no nosso caso do estado proibindo e vedando a condição de que empresas que trabalham com ações para maiores de idade não podem adentrar esse tipo de programação e tantas outras vedações então acho que é muito importante eu tenho certeza que em breve nós vamos ter também esse debate no município de Belo Horizonte para que a gente possa mais uma vez tirar essa ação esse ônus financeiro do orçamento municipal e levar para a iniciativa privada eu acho que é uma parceria muito boa e eu vejo muitas empresas com um olhar extremamente solidário para esta causa acho que é uma parceria onde todos saem ganhando as empresas mineiras e também o poder público quero parabenizar o autor da matéria deputado Tiago Cota da mesma forma o relator deputado Bruno Engler fazer só um registro que na ausência do deputado doutor Jean Freire houve a apresentação de uma emenda e a emenda foi acolhida no âmbito do parecer e do incorporado ao projeto como muito bem é destacado pelo deputado Bruno Engler mas gostaria só de fazer a leitura aqui a pedido inclusive do deputado doutor Jean Freire da emenda que tratava especificamente sobre a condição onde a concessão de patrocínio de que trata esta lei deve respeitar os limites estabelecidos pela lei federal número 13.257 de 2016 em relação a proteção da criança contra todas as formas de violência e pressão consumista além da adoção de medidas que evitem exposição precoce à comunicação mercadológica a emenda foi incorporada e o parecer devidamente apresentado pelo relator deputado Bruno Engler encerrada a discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência mais uma vez informa aos nobres membros da comissão de constituição e justiça que nós faremos a chamada em bloco por relator da mesma forma a votação em bloco começando pelos projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire na sua ausência designada em substituição o deputado Leleco Pimentel projeto de lei 308 de 2023 turno único declara atividade pública a obra social anunciata concedo no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Betão projeto de lei 2037 2024 turno único declara atividade pública associação desportiva e cultural Matias Barbosa concedo no município de Matias Barbosa de autoria do deputado professor Cleiton com a palavra o relator deputado Leleco Pimentel presidente acerca do PL 308 de 2023 que declara de utilidade pública a obra social anunciata concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Betão concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada já sobre o PL 2037 de 2024 que declara utilidade pública a associação desportiva e cultural Matias Barbosa com sede no município de Matias Barbosa de autoria do deputado professor Cleiton apresenta o requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei agora faça a chamada dos projetos de relatoria deputado Zela Viola projeto de lei 829-2023 turno único declara utilidade pública associação dos agricultores familiares do assentamento Ataíde Alves concedo município de Olhos d'Água de autoria deputado Charles Santos projeto de lei 1879-2023 turno único declara utilidade pública associação vida animal livre em defesa do meio ambiente concedo município de Belo Horizonte de autoria deputado Dorgal Andrada projeto de lei 1886-2023 turno único declara utilidade pública associação social presbiteriana de Rio Paranaíba concedo no município de Rio Paranaíba de autoria do deputado Roberto Andrade projeto de lei 1957-2024 turno único declara utilidade pública associação de grupos folia de reis concedo município de Candeias de autoria de autoria do deputado Duarte Bechir projeto de lei 1963-2024 turno único declara utilidade pública associação anjos de Cão Pitólio concedo município de Capitólio de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes projeto de lei 1966-2024 turno único declara utilidade pública associação grupo de produtores rurais de Barreirão concedo município de Amantina de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 1989-1989 de 2024 turno único declara utilidade pública associação projeto crescer educando e compartilhando amor concedo do município do governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido projeto de lei 2004-2024 turno único declara utilidade pública associação das mãos protetoras concedo no município de Belo Horizonte de autoria da deputada Ale Portela projeto de lei 2005-2024 turno único declara utilidade pública associação dos moradores do bairro Jardim Guanabara concedo no município de Belo Horizonte de autoria da deputada Ale Portela com a palavra o relator deputado Zela Viola senhor presidente em relação aos PLs 829-2023 e 1966-2024 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos com emendas de número 1 em relação aos PLs 1879-2023 1886-2023 1963-2024 1989-2024 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos nas formas apresentadas em relação aos PLs 1957-2024 2004-2024 e 2005-2024 apresento requerimentos de diligências aos respectivos autores os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão todos aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Bruno Engler projeto de lei 1814-2023 turno único declaro utilidade pública o projeto Cristo em Ação concedo no município de Caratinga de autoria do deputado Eduardo Azevedo projeto de lei 1846-2023 turno único declaro utilidade pública associação dos produtores rurais das bacias do Ribeirão Lamarão e Caraíbas concedo no município de Buritis de autoria do deputado Arlen Santiago projeto de lei 1867-2023 turno único declaro utilidade pública associação de protetores e amigos pets dos vales concedo no município do governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido projeto de lei 1871-2023 turno único declaro utilidade pública os veteranos do exército brasileiro concedo no município do governador Valadares de autoria do deputado Enes Cândido projeto de lei 1942-2024 turno único declaro utilidade pública o asilo São Vicente de Paula concede no município de São Geraldo de autoria do deputado Roberto Andrade projeto de lei 1948-2024 turno único declaro utilidade pública a Amonade associação dos moradores de Nazário e adjacências concede no município de Mantena de autoria do deputado Coronel Sandro projeto de lei 1971-2024 turno único declaro utilidade pública comunidade terapêutica projeto milagre concede no município de Santa Luzia de autoria da deputada Chiara Biondini com a palavra o relator deputado Bruno Engler senhor presidente em relação aos projetos 1814-2023 de autoria do deputado Eduardo Azevedo 1846-2023 de autoria do deputado Arlen Santiago 1871-2023 de autoria do deputado Enes Cândido 1948-2024 de autoria do deputado Coronel Sandro e 1971-2024 de autoria da deputada Chiara Biondini eu concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade em relação aos projetos 1867-2023 de autoria do deputado Enes Cândido e 1942-2023 de autoria do deputado Roberto Andrade eu apresento requerimentos de diligência aos respectivos autores os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei 2006-2024 turno único declaro atividade pública associação das mulheres empreendedoras do café da Serra da Mantiqueira concedo município de Lambari de autoria do deputado Carlos Henrique relatoria do deputado Charles Santos senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor em relação ao PL 2006-2024 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições de proposição da comissão sobre a mesa requerimento de comissão número 7.809 de 2024 de autoria da deputada Nayara Rocha a deputada que essa subscreve requer a vossa excelência dos termos regimentais que seja realizada a consulta pública no site desta Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei número 2.183 de 2024 que institui no âmbito do Estado de Minas Gerais o mês março roxo dedicado às ações de conscientização e do diagnóstico precoce sobre a epilepsia e da outras providências para fins do disposto na lei número 22.858 de 2018 e no artigo 79 inciso 18 do regimento interno o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e aí o o o o o o Obrigado.